Bom, bom dia. Vou falar em português, que é o que eu sei falar. Espero transmitir o essencial da história da frente no Brasil para todos. Um prazer estar aqui e, como o tempo é curto, vamos direto à narração dessa pequena história da frente brasileira de segurança alimentar e nutricional, portanto, de combate à fome. Eu, na minha formação como médico, militante da causa da saúde desde o começo dos anos 80, portanto, na construção de uma grande política pública no Brasil, que é conhecida pela sigla SUS, Sistema Único de Saúde. E daí é que a gente, quando chega no parlamento, percebe a importância no governo Lula do lançamento do programa Fome Zero, prioriza o combate à fome. Eu, como parlamentar, vi ali uma política importantíssima. O direito humano à alimentação tinha uma chance de avançar no nosso país, já que, na década de 90, tinha sido motivo de manifestações, passeatas, campanhas em todo o Brasil, mapa da fome e muita coisa que nos envergonhava como nação. E, nesse trabalho no parlamento, uma das leis que tivemos a oportunidade de acompanhar e ajudar na sua aprovação, na Comissão de Seguridade Social e Família, foi em 2006, a lei que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. E, dali, nasceu a ideia de criar a Frente Parlamentar. Se eu fosse reeleito, conseguimos isso, que 2006 era um ano de eleições no Brasil. Em 2007, abril de 2007, criamos a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, compartilhando isso com aqueles que faziam as políticas públicas nos ministérios, no Executivo, com a sociedade civil organizada, como o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, Via Campesina, CONTAG, MST, o Conceia, que congrega Sociedade Civil e Representações do Estado. Então, foi nesse clima que criamos a Frente. E, lá no Brasil, existem várias Frentes com esta temática, esta, de fato, foi a primeira. Mas nós temos a Frente da Agricultura Familiar, que é uma Frente Irmã, a Frente da Economia Solidária, que também é outra Frente Irmã. Temos agora aqui a da Assistência Técnica, um companheiro que vai, Zé Silva, vai colocar, colocando para frente esta outra frente, e junta senadores e deputados. E, nesta movimentação com a sociedade civil, a gente procurou ampliar a interlocução com a FAO, foi um dos primeiros interlocutores, visitas, travamos esse diálogo com a FAO, pela importância técnica, científica de dados e pela representação política de todos os países. Isso foi um contato muito importante que nós tivemos com a FAO do Brasil. E, depois, com isso, FAO do Chile, com o Graziano, que foi o primeiro ministro do Ministério do Desenvolvimento Extraordinado de Combate à Fome, em 2003, 2004. Depois, em 2004, é que cria-se o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que veio o Patrus, e que agora está a ministra Tereza Campelo. Quando nós criamos a Frente, fizemos um estatuto, está no livrinho que era para estar presente hoje aqui, nós remetemos a uma semana, não sei o que aconteceu, não deu tempo de chegar, eu mandei por e-mail para você, mas acho que quando chegar dá para a gente remeter. Está em português, era meu desejo traduzir em espanhol, porque contaria toda essa história da Frente com os documentos dela, etc. E, nesse sentido, a Frente nasce com uma vontade, dentro desta luta do fome zero no Brasil, de colocar a alimentação como direito social na Constituição do Brasil. Já existia uma PEC em 2003 no Senado, e ela tinha entrado na Câmara. Eu apresentei uma emenda constitucional, é uma proposta de emenda, incluindo a alimentação e a comunicação como direitos sociais. As duas se juntaram, e aí nós retiramos a nossa para agilizar que já vinha do Senado, e conseguimos transformá-la realmente, não é? integrá-la realmente na Constituição Federal no ano passado. Em fevereiro, se não me falha aqui a memória, dia 5 de fevereiro de 2010, foi, portanto, promulgada essa emenda número 64 da Constituição Federal, colocando a alimentação ao lado da saúde, da educação, e de outros direitos sociais, no artigo 6º da Constituição Federal. Então, essa foi uma grande vitória. Outra vitória, e esta vitória, descrevendo bem, ela foi toda feita com o movimento social. No Fórum Social Mundial, em Belém, portanto, aqui na Amazônia, vizinho aqui da nossa Colômbia, nós lançamos a ideia em janeiro de 2009, foi isso. 2009, que às vezes a gente se atrapalha com essas datas. Mas não liu que estava tudo direitinho, eu até pensei em fazer uma apresentação. Esse propósito da lei, e aí eu fui nomeado com o apoio da sociedade civil, para ser relator da matéria, e depois terminou a gente aprovando, e eu considero um dos marcos da luta pelo direito à alimentação. No Brasil, a aprovação da lei da alimentação escolar. Que, embora ela tenha a experiência como merenda escolar, desde 1955, com o Josué de Castro, que foi o grande mentor disso, mas ter uma lei mais orgânica, que fizesse a ponte com a agricultura familiar, local, valorizando, portanto, a produção agroecológica, alimentação saudável, pautar no ensino básico, a alimentação e nutrição, como tema obrigatório, que ainda está para ser construído. Nós fizemos agora uma avaliação, a Frente fez uma, através de requerimento nosso, uma avaliação da lei da alimentação escolar, os avanços e os desafios. E a gente viu que ainda falta muito por fazer. muitos municípios do Brasil, o Brasil tem 5.665 municípios, mais da metade deles ainda estão em processo de adaptação à lei, porque falta organizar os trabalhadores da agricultura familiar em cooperativas, falta assistência técnica, que aprovamos uma lei também, foi outra lei importante, a lei da assistência técnica, e que agora, neste ano, as coisas estão começando a montar. Para a ocupação final, já que o nosso tempo está no fim. Eu acho que, para o Brasil, hoje, o desafio é enfrentar as multinacionais dos transgênicos, que ameaça tudo que nós construímos da agricultura familiar e direito humano à alimentação, porque, ao patentear, ela domina o mercado e acaba com a autonomia local. Então, é algo que a gente tem que questionar no OMC, é preciso rever a lei das patentes, à propriedade intelectual. E isso depende de um parlamento internacional influenciando os nossos executivos para mudar o acordo de patente, porque ele é prejudicial ao desenvolvimento, ao direito humano à alimentação e a potencializar a agricultura familiar local. Esse eu considero um grande desafio para o Brasil. E o outro, eu espero que a gente resolva no Senado, que é o Código Florestal. Foi votado de maneira muito ruim na Câmara e a gente vai tentar resolver no Senado ou, então, que a presidenta Dilma vete. Então, são duas coisas que têm importância, que podem atrapalhar as conquistas que nós temos lá. Para não falar só de flores, saber que nós temos resultados bonitos, redução da fome, da miséria, da desigualdade. Lançamos agora o Brasil sem miséria, que é o Fome 02, é uma coisa para frente, bonita, mas nós temos essas ameaças que também nos preocupam e que a frente precisa atuar junto com as outras frentes para tornar, vamos dizer, aquilo que foi conquista, a gente não atrase, e sim busque novas conquistas. Por isso que eu encerro dizendo uma tese num texto que já escrevi. direito humano à alimentação tem que ser progressivamente gratuito, como ocorre com a educação e com a saúde. Quanto mais nós pensarmos na gratuidade, mais vai dar sentido a Bolsa Família, transferência de renda, alimentação escolar em escola de tempo integral e, assim, restaurantes populares, gratuitos, e valorizar a agricultura familiar local. Esse é um dos sonhos que a gente vai continuar perseguindo na frente do Brasil. Muito obrigado.